Cadê? Aqui. Ameixa, gente. Você já sabe pra que é, né? Deixa eu explicar. Mais uma pra garantir. Mais uma. Tá bom. A gente espera na fazenda começar. Gente, aí estão ligados? Prova do fazendeiro. Tomara que Thaís ganha, gente. Vamos rezar pra Thaís ganhar, viu? E caso Deus livre, ela perder a prova, gente. Já sabe voltar pra ela ficar, né? Você sabe que volta pra ficar, gente. Ai, meu Deus. Aí vai, Thaís, mulher. Arrasta esse negócio. Dá uma puxada, amiga. Vai, Thaís. Vai, amiga. Meu Deus. Calma, amiga. Calma. Concentra. Olha. Gente, agora é umas provas difíceis que esse povo articula, hein? Gente, pelo amor de Deus. O que é essa prova? Ai, meu Deus. Menina. Ai, vai, Thaís. Menina. Ai, gente. Infelizmente, Thaís tá na roça, viu? É oficial. E eu já vou deixar o link aqui no próximo stories pra vocês votarem na Thaís e pra ficar. Detalhe importante, gente. Vota pra ficar. Não é pra sair. É pra ficar. Gente, ó. Vou deixar o link aqui da votação pra vocês votarem na Thaís e pra ficar na fazenda. Pra ficar na casa, entendeu? Então, arrastem pra cima. A votação já está liberada. Arrastem. Voltem. Voltem muito pra Thaís ficar, tá bom? Então, voltem até o dedo cansar. Gente, eu acabei de votar na Thaís e lá pra ficar. Acabei de votar. Votei três vezes aqui em seguida. E vou votar mais. Porque pode votar mais de uma vez. Então, votem, 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 votem bastante, entendeu? Tenho certeza que vocês não vão decepcionar. A torcida é grande. E vamos votar, 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 votar. É muito fácil, gente. É muito fácil mesmo. Eu pensei que era difícil. Mas eu fui votar agora. E é muito simples. Muito simples. Você clica no link, ó. Arrasta pra cima, clica. E lá você vai ver como é fácil. É muito fácil, tá? Então, arrasta aí pra cima. Amores, eu tô indo dormir. Que amanhã eu acordo cedo, cedo, cedo. E é isso, tá? Fiquem com Deus. Amo vocês. E não esqueçam de arrastar o dedinho pra cima e botar em Thaís pra ficar, tá? Um beijo. Boa noite. Fiquem com Deus.